Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o Bloco de Esquerda traz duas iniciativas que, na verdade, elas fariam a diferença para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde e para garantir melhores serviços à população. Uma delas é o reforço dos cuidados de saúde primários, em particular na eliminação das cotas que atualmente são impeditivos para generalizar as USFs no país e, por outro lado, para garantir o alargamento das valências disponíveis nos cuidados de saúde primários, em particular saúde oral, saúde visual, saúde mental e nutrição e, por isso, valorizar de facto o acesso a estes cuidados de saúde das populações através dos cuidados de saúde primários. O segundo aprende-se com aquilo que ainda há pouco falei ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo é que nós trouxemos propostas para fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, em particular garantindo a autonomia na contratação dos hospitais, coisa que o Governo diz sempre que permite mas os hospitais dizem sempre que não conseguem, por isso, na verdade, na dúvida nós acreditamos mais nos hospitais e, em segundo, para garantir que, por exemplo, o estatuto de risco e hipnoseidade, que vai ter uma valorização salarial, seja também implementado. Mas eu queria aproveitar este momento para responder ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo que dizia há pouco que não há notícias de caos nas urgências da Holanda. Nós não ficámos satisfeitos pelo caos das urgências em Portugal, nem noutros países, nem noutros países, mas devo, em nome da verdade, referir que a afirmação que fez não é verdadeira. Basta uma pequena pesquisa na internet para chegar a duas conclusões. Uma primeira, que o debate sobre a saúde na Holanda é que há quase 100 pacientes por ano que morrem devido ao tempo de espera nas urgências e que, para recuperar os inaceitáveis tempos de espera de cirurgias, tratamentos, etc., o debate público está lançado sobre a possibilidade de enviar doentes para a Alemanha. E, por isso, desse ponto de vista, o exemplo que deu não é correto. E, acima de tudo, a afirmação que eu fiz é que não a desmentiu. É que a OCDE indica que, para os mesmos indicadores de saúde, e repito, para os mesmos indicadores de saúde comparáveis com os mesmos problemas, como já vimos, entre Portugal e Holanda, o custo da saúde na Holanda é mais caro do que em Portugal. E, por isso, o grande pilar da argumentação é que a gestão seria mais eficiente no modelo da iniciativa liberal, é falso, porque a gestão sai mais cara para cuidados de saúde similares. Mas nós queremos melhores cuidados de saúde, porque nós sabemos que o problema em Portugal é quando se segue os exemplos que a iniciativa liberal traz. E eu vou, de forma muito rápida, até a reboco do projeto de resolução do Chega, trazer aqui um exemplo muito concreto. O Algarve é a zona do país onde a privatização dos serviços de saúde está mais avançada. Não é uma matéria de agora, e é por ser um problema estrutural que vale a pena nós refletirmos sobre ele. Há cerca de 20 anos atrás, e por isso, para vermos a dimensão do problema, há cerca de 20 anos atrás, foi recusado o investimento público que pretendia introduzir no Centro Hospitalar Algarvio o serviço de radioterapia e radiosirurgia. Dois anos depois, o Governo da Direita decidiu que esse serviço seria entregue a privados. E assim foi, desde essa altura até agora. Resultado da privatização do serviço de radioterapia e radiosirurgia, importantíssimos para cuidar, para tratamentos de câncer, que nós sabemos que é algo recorrente e crescente no país. A consequência disso foi que nunca neste período conseguiu instalar-se lá um serviço público para esta valência. Foi sempre tudo entregue a privados. E o privado criou um monopólio no Algarve, que agora, quando foi comparado com outras realidades, o resultado do concurso público foi entregar esse serviço a um serviço espanhol, em Sevilha. E eu pergunto então, está a Iniciativa Liberal, está o Chega, que de acordo com estas medidas, que decorrem do modelo de saúde que querem para o país, está o PSD, de acordo com estas medidas, que decorre do modelo que propõem para o país, já agora, e o PS não tem vergonha desta realidade, que decorre também do modelo que implementou no país? É que sabemos, o PS dirá daqui a pouco, mas nós corrigimos isso, corrigimos e agora vai ser o mesmo privado a fazer os tratamentos. Mas, na verdade, a consequência é uma, é sempre que nós entregamos a privados algo que deve ser garantido pelo Estado, ficamos nas mãos destes privados e prestamos um pior serviço às populações. E essa é a realidade do Governo de PS e é a realidade das escolhas da direita. Disse.